Olá, está no ar mais um Escolas do Conhecimento. A pauta de hoje é com a Escola de Negócios, que decidiu falar sobre a transformação digital nas empresas. Transformação digital consiste em utilizar tecnologias digitais para solucionar problemas tradicionais das empresas, como queda de desempenho, produtividade, agilidade e eficácia. Para falar com a gente sobre o tema, está conosco o professor Dr. André Moraes dos Santos, que é professor da Escola de Negócios e dos Programas de Pós-Graduação em Administração e Programa de Mestrado Profissional em Administração, Gestão, Internacionalização e Logística. Seja bem-vindo, professor André. Obrigado, obrigado mesmo. Bom, eu falei ali um pouquinho no começo, na abertura do programa, sobre o que é a transformação digital, mas eu queria que você explicasse para a gente mais claramente, mais fácil para que quem está nos vendo e nos ouvindo possa entender o que é de fato a transformação digital. Poxa, que legal, porque é um termo que surgiu com força, digamos assim, nos últimos cinco anos, mas de fato é um fenômeno bastante antigo. Nós podemos dizer que a transformação digital começou quando surgiu o primeiro computador digital, e isso aconteceu ali um pouquinho em década de 40, 50. E, desde então, os computadores vêm transformando, vêm ajudando as organizações a se transformarem. Mas a pergunta talvez seja, então, por que tanto tempo atrasse se falar em transformação digital? É que, nos últimos cinco, dez anos, os computadores se tornaram extremamente, cada vez mais rápidos, mais acessíveis, e o número de pessoas e empresas conectadas também cresceu. Então, foi somente nesse período que nós podemos ver e perceber este efeito da transformação das organizações. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando em comparação, quando nós tivemos aí, na década de 70, finalzinho da década de 90, Apolo 11 indo na lua, todo mundo faz essa comparação. O computador da Apolo 11, o teu smartwatch que está no teu pulso, ele é milhares de vezes mais poderoso que aquele processador daquele computador que estava na Apolo 11, e tem milhares de vezes mais memória. Então, essa evolução da capacidade da tecnologia digital, e não só da tecnologia digital, mas também da conexão, redes, telefones móveis, agora estamos entrando nas redes 5G, hoje temos estatísticas que aproximadamente 70% da população mundial está conectada à internet. Se nós pensarmos que isso há 20 anos atrás era menos de 10%, 20%, algumas estatísticas mostram. Então, isto tudo trouxe para as organizações um conjunto de novas possibilidades para que, usando esta tecnologia, elas modifiquem seus negócios, busquem novas formas de resolver seus problemas, e até mesmo criem novos negócios que nunca existiram antes, e só são possíveis com a tecnologia. Nós estamos aqui no Escola do Conhecimento conversando com o professor Dr. André Moraes dos Santos sobre a transformação digital. Ele falou da teoria da transformação digital. Na prática, tem um exemplo de alguma empresa que tem obtido sucesso com a transformação digital? Claro, várias. Bom, de novos negócios, nós podemos citar até o que nós usamos todo dia, o Google. Ou seja, não existia Google sem internet, e hoje é uma empresa que fatura, ela tem um capital que hoje vale trilhões de dólares, e ela rentabiliza com anúncios, mas ela te oferece pesquisa. Nós temos exemplos recentes aqui no Brasil, o Nubank, que é um banco totalmente digital. Ou seja, ele foi criado e se pensou ofertar serviços financeiros todo com base em tecnologias digitais. Então, esses são exemplos de empresas que estão transformando os negócios, criando novas formas de resolver problemas com a tecnologia digital. E isso não para por aí. É certo, toda empresa terá que pensar de como essas tecnologias irão modificar os seus negócios. Indústria automobilística, serviços, saúde, todas estão olhando as novas formas que estão surgindo de fazer negócios, de reduzir o custo, de atender melhor o cliente com o uso da tecnologia da informação. E, abro aspas, não só a tecnologia da informação. Nós pensamos que isto é só computadores, não é. Estudos recentes, e isso já se sabe muito bem na academia e o mercado também, que a transformação digital, ela depende desta tecnologia, mas de uma interação desta tecnologia com os processos da organização e com a preparação de pessoas. Ah, então chegou onde eu queria falar, a preparação de pessoas. Quais são os profissionais que são demandados para que consiga existir essa transformação digital? Como é que se prepara para isso? Como é que se prepara, né? Bom, então, é claro, uma coisa é certa, o primeiro foco são os profissionais da área de tecnologia, ligadas à programação de computadores, a desenvolvimento de sistemas, e isso nós tivemos um boom agora, principalmente o período de pandemia, ele acelerou muito o processo de transformação digital. Organizações que estavam um pouco mais lentas precisaram, da noite para o dia, trabalhar remotamente, repensar suas operações, e isso, obviamente, acelerou muito e já aqueceu a demanda que haviam por esses profissionais. Então, na primeira linha, temos hoje um déficit gigante no mercado. Mas não é só isso, por quê? Esse profissional da área de tecnologia, ele vai saber programar, ele vai saber criar um sistema, mas não necessariamente ele vai entender de como transformar o negócio com esta tecnologia. Então, nós precisamos de profissionais de todas as áreas, principalmente da área de gestão, com uma excelente capacidade de compreender essas tecnologias e como aplicar essas tecnologias no negócio. Então, é um profissional híbrido, é um profissional que tem um olhar sistêmico, mas é um profissional que precisa também entender dessas tecnologias. Ele não precisa saber programar, mas ele precisa saber o potencial, o que fazer com elas. E como se prepara esse profissional? Ele consegue sair e preparar dentro de uma universidade? Consegue, consegue sim. Essa preparação, ela é uma preparação multidisciplinar. Então, isso é bastante interessante, até porque a Univale hoje, ela tem este pensamento, né? As escolas do conhecimento estão integradas. Então, um aluno que está, por exemplo, cursando um curso na área de negócios, pode buscar disciplinas para complementar seu nível de conhecimento, tanto lá na área de computação, na área de sistemas, na área de design, ou seja, áreas complementares. E também, dentro dos próprios cursos aí, falando na escola de gestão, nós temos disciplinas onde nós enfocamos justamente esse aspecto da transformação digital. O que é, como ele precisa se preparar, trabalhamos cases para que eles possam entender como essa mudança, digamos assim, pode acontecer. Você falou que existe um déficit de pessoas para trabalhar com a transformação digital. Qual que é o futuro dela? Então, já que vai faltar gente, vai trabalhar, vai parar o negócio? Como é que é? Ótimo, né? Então, isso é um problema que ninguém sabe como lidar ainda. E, infelizmente, era um problema que já estava mapeado. A própria ONU já entendia isso. O mundo já entendia que haveria um déficit de profissionais. Alguns países já começaram a investir na formação de lógica de programação ou colocar este tipo de base de conhecimento na grade curricular. mas isso ainda demora um tempo para formar. E a tendência é se desenvolver sistemas ou se desenvolver ferramentas que sejam cada vez mais fáceis de usar. Então, e que permitam ao usuário final usar essas tecnologias para transformação digital de um jeito muito mais fácil. Por exemplo, hoje, a própria computação em nuvem oferece essa facilidade. Você tem um monte de softwares, várias ferramentas, que simplesmente você precisa... liga o seu computador, liga o browser e você consegue usar essa ferramenta sem precisar fazer uma série de configurações. Então, esse é um dos caminhos. E a inteligência artificial também tem ajudado bastante. Hoje existem vários estudos e até iniciativas de usar a inteligência artificial para auxiliar usuários normais a criar softwares, a criar programas, a criar soluções. Claro que isso sempre tem um limite do que você consegue inovar com isso. E aí, se você realmente quer buscar uma inovação dentro da transformação digital, aí você vai ter que trazer profissionais para essa área. Professor André, que está aqui com a gente hoje no Escolas do Conhecimento, falando sobre transformação digital, para a gente encerrar nosso bate-papo, para quem está nos vendo, nos ouvindo e se interessou, gostaria de ingressar em alguma área para que possa trabalhar, de fato, com transformação digital. Qual a área que o senhor acha que hoje seria a mais, como eu posso dizer, abrangente nesse sentido? Eu não posso deixar de falar que é a área de gestão, a área de negócios. Porque o profissional, dentro dessa área, ele vai conseguir, ele tem uma formação para entender como as organizações funcionam, como as diferentes cadeias de valores estão conectadas. Então, ele consegue ter um olhar sistêmico para o mercado. E se ele combinar esse olhar sistêmico com este outro olhar digital, este olhar da tecnologia, ele vai ser um profissional que é o sonho de qualquer empresa. A Escola de Negócios da Unival valeu de presente aqui no Escolas do Conhecimento. Muito obrigada, viu, professor André, pela participação. Obrigado a vocês. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo programa. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.